Olha gente, mais um dia aqui na feira da Fundac pra vocês, e hoje é um sábado à noite, como vocês sabem né, as feiras de fim de ano são no domingo e na segunda-feira, aí hoje é um sábado à noite, eu vim gravar pra vocês, eu sempre vi um dia antes à noite, que eu acho mais tranquilo, como vocês podem ver, tem menos pessoas, mas é bom que vocês também já sabem, que se quiser vir no sábado, já tem bastante coisa, tá vendo, aberta, como vocês podem ver, tem bastante banca, bastante roupas postas, já é movimentado também, é claro, dá pra vir tranquilo, tá vendo, mas a feira mesmo vai ser no domingo de manhã e na segunda-feira de manhã, Olha gente, vou mostrar jeans agora pra vocês, olha as calças são de R$35, deixa eu mostrar de perto pra vocês, olha como tá bonito esse jeans, uma lavagem escura né, aí tem um bolso aqui na frente, Olha aqui, olha a parte de trás dela, aí tem ela também no jeans mais claro do lado, R$35,00, essa aqui é um tomamento de R$40,00, R$37,00, essa aqui é a lavagem dela, tem mais modelos por aqui, essa aqui é R$45,00, acho que R$45,00, essa aqui é R$45,00, Tem esse bolsinho aqui, olha o detalhe Aí também tem um destroidezinho aqui na lateral Aí tem o short, olha, 27 Olha, esse aqui que já é perto do joelho Aí tem esse detalhe, olha, mais clarinho, mais gorda Na lateral também, no bolso, pra trás Olha, também no cheiro de detalhe Esse aqui é o tamanho 36 Olha, esse outro aqui, jovem, com 5 Também é o tamanho 26 Nossa, mais bonito E mais escuro, né, gente? Vai ter muitos modelos, olha, por aqui também São de 40, o 5 também Aí vai mudando a lavagem, tá vendo? Mais escura Olha, que lindo Olha, esse aqui Olha, esse outro aqui, com top também Olha, esse aqui sim Muito bonito E esse também, o tamanho destroide E outros modelos também Vou mostrar pra vocês aqui em top Aí tem esses aqui, que são de 30, dentro de 32 Esse aqui é o tamanho plus, né? Tamanho plus, gente Olha, a lavagem desse também Tem um destroidezinho Esse é o tamanho 44 Ó, aí é no mesmo estilo Daqui lá, tá vendo? Que acompanha o cinto De 30 reais Esse aqui é o tamanho 44 É 32 Também tamanho 44 Também, ó É uma bermuda mais comprida Perto do joelho Esse aqui é 32 É um jeans mais claro São o tamanho 46 Também Com comprimento próximo ao joelho E tem outros modelos também Olha, esse aqui de 28 O jeans mais escuro Aí tem esse detalhe aqui na lateral E também tem aqueles modelos lá em cima Também de 28 Olha o vermelho Tem de 30 Branquinho Tem vários produtos Tá vendo? Tem verde militar Aqui também os tamanhos mais curtos Deixa eu mostrar pra vocês Olha, esses aqui Que são esportes de 27 Tá vendo? Que bonito Aí tem assim Olha, esses outros modelos Olha, de 28 35 Olha como tá bonito 35 Olha, esse outro 35 Tem bastante modelos E tem outros modelos também Que ficam aqui exposte na banca Fora o maniquim, né? As calças, ó Tá vendo? Também 50 42 Comecei de inchar bonito Aí tem mais bermuda também Vocês vendem atacado, moçã? É, né? O valor de atacado é esse? O valor de atacado é esse Meio ruim, né? Não tá no conto, né? Obrigada Olha, esse ali Clarinho Tá bonito Foi o róbio do centro Esse outro É porque ele tava sem maniquim Tem vários Baixante bermuda Tem vários tamanhos E o bom que aqui também tem tamanho Plus size, né? Ele branquinho Vermelho Marrom Número 48 44 Olha, esse aqui como é bonito Deixa eu mostrar pra vocês Esse choquinha Como tá bonito Desfiadinho A barra desfiada Tá vendo? Tá lindo Esse é o tamanho 38 Deixa eu mostrar as coxas Olha que lindo Ó, esse outro modelo Também tá São também 42 Deixa eu mostrar as coxas dele Olha que lindo Ó, esse outro Deixa eu mostrar pra vocês Que ele é sem a barrinha Tá vendo? São também 44 Ó, tem a barrinha Ó, tem a barrinha Tá lindo Fica aqui em Rosemac Original Deni É, tem aqui Ó, é moda casal Então, né? Isso faz Aqui na feira da Fundaca Em Caruaru Fica aqui na quadra D Na rua 37 Tem também o Instagram E o contato deles 15 e a de cima 30 15 e a de cima 30 E o... Esse aqui embaixo E as calças 50 Aí esses vestidinhos De 30 E 35 Ó, gente Vou mostrar aqui Essas roupinhas pra vocês Moda feminina É, o valor Vocês ouviram, né? As calças 50 Corpo de 30 Vem de 15 É, esses aqui também De 30 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu acho que... É, ele é um short Tá vendo? Por cima Como se fosse um vestidinho Ó, ele é levinho Aí tem um elástico Aqui na cintura Tem um elástico Aqui em cima E é de amarração Aí no mesmo modelo Ó, tem ele pretinho Tá vendo? Aí ele é como se fosse um vestido Mas na verdade Tem um shortinho por baixo Short saia, né? Aí também um elástico Do mesmo modelo Só muda a cor Ó, aí tem esse outro vestidinho Que é mais longo Um pouquinho abaixo do joelho No mesmo estilo, ó Tem um elásticozinho aqui Aí tem... Aí no caso aqui Ele já tem manga, né? Também tem um elástico aqui Aqui também no braço Aqui pra fazer o lacinho Ó, e tem outros modelos Aqui, ó Esse é com a saia E o crópede Com a saia Já acompanha o cinto Um vinho E o crópede Aqui tem as manguinhas princesas Ó, esse outro também Manguinha princesa Aí o decote dele Já é um V, né? Aqui na frente Aí tem também assim O chortinho Que tem o cinto Ó, essas calças Que são de 50, né? Aí tem ela rosa Tem ela também na cor verde Também tem outras cores ali Vou mostrar pra vocês Mas olha como tá bonito Esse rosa Então já vem o cinto E o crópede Ó, tem esse elásticozinho Aqui no meio Olha lá, as manguinhas princesas Tá vendo? Ó, gente Pra revenda é 28 Deixa eu mostrar as outras peças Aqui pra vocês verem Ó, aí tem a calça também preta Vermelha Olha, preta Com o cinto já Que eu mostrei pra vocês Se quiser tirar, né? Tira Se quiser usar a cunha também Ó, no mesmo modelo daquele Elásticozinho aqui Manguinha princesa Ó, esse outro também Ó, a manguinha dele Vem mais aqui embaixo Aí tem um decote aqui em V Aí essa calça aqui Já não tem o cinto, né? Tem um zíper Na frente No mesmo estilo Essa saia também Que tem o zíper aqui na frente Ó, vocês estão vendo E o topzinho O crópede Manguinha princesa Ó, esse outro O mesmo modelo Só muda a cor Que é vermelho Com a saia vermelha também Que acompanha o cinto Ó, já fica O conjuntozinho Com o coeto Fica lindo Ó, aí tem mais ali também Os modelos Que é short size O elástico Só que de manga comprida Tá vendo? Tem branquinho também E tem mais crópedes Vem que a linha Esquena também Como vocês estão vendo Só vai mudando mais a cor Ó, o brinho Verde militar Rosa, vermelho, branco Aí tem esses outros também Ó Que são iguais Os crópedes Só muda a cor Ó, como tá lindo Esse verde militar Rosinha E tem também Aqueles outros vestidos Ó, como tá lindo Daquela que é de rosa Tem um babadinho embaixo São o mesmo modelo Só que um é estampado Florida E o outro é liso, né Todo rosa Manga comprida Também tem o elástico No punho E o elástico Na cintura E a amarração assim Na parte de cima Tá lindo Deixa eu mostrar Um pouquinho mais de perto Pra vocês verem Como tá bonito Tem vários Tá vendo, gente Ó, gente E a banca fica aqui Tá vendo Na quadra C Deixa eu mostrar pra vocês Na quadra C Na rua 28 Fica aqui bem próximo Desse portão Ó Bem fácil de encontrar Tá vendo Aqui de esquina Moda feminina Música 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 Música